Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma informação bastante interessante de um relato sobre o censo do IBGE, o relato de um recenseador. As palavras dele foram bastante fortes, não é? E essas palavras dele foram reproduzidas ou foram dadas num contexto lá na Câmara Municipal de Viçosa, Minas Gerais. Depois teve uma resposta do IBGE que eu localizei aqui e vou trazer para você nesse vídeo, depois vou deixar o link para você fazer a análise aí, tá bom? Isso tudo aqui serve como ponto de apoio ou como reflexão, melhor dizendo, para que nós entendamos as circunstâncias deste censo de agora com esta confusão toda envolvendo os recenseadores do IBGE que não me lembro das outras oportunidades terem acontecido, esses problemas aí. Enfim, vamos lá para o vídeo. Meu nome é Daniel, Daniel Pereira Couto, sou treinador de concurseiros. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio, os meus cursos, os meus livros. Um deles é esse aqui, que está aqui atrás de mim. Ele também está aqui na descrição do vídeo. E os meus cursos têm a ver com metodologia de aprendizagem. Como é que a gente faz para aprender melhor e com qualidade. Legal? Dê uma olhada aqui. Aqui também tem uma biografia e também tem indicação de um curso maravilhoso que é o Gran Cursos Online, que é muito antigo já, eu já conheço há muito tempo. O Gran Cursos Tradicional é agora também o Gran Cursos Online, lá do grangeiro. Por isso que é Gran Cursos. Dê uma olhada, está tudo aqui embaixo. É importante que você dê like e comente. O like e o comentário ajudam a propagar esse nosso vídeo pela internet. Já deixa o like agora. A gente sempre esquece, né? E aí, no final, se você não gostar do vídeo, tire o like, não tem problema nenhum. E inscreva-se no nosso canal, destrava o sininho e diga que você quer receber todas as notificações daqui do Daniel Pereira Couto. Vamos lá então, direto ao ponto, sem enrolação e sem nenhuma edição do vídeo. Seja o que Deus quiser, como se fosse uma live. Olha só. Nós estamos aí no meio do censo que está causando bastante dor de cabeça. Primeiro que o concurso para o PSS já foi a escolha da banca, a confusão toda. Você que segue o meu canal e, de modo geral, você que trabalha com o IBGE e para o IBGE nesse certame de agora, você sabe bem do que nós estamos falando. E, enfim, uma série de problemas. E agora, recentemente, nós estamos vendo o IBGE de novo no centro das atenções por conta dos recenseadores. O recenseador é aquele que está na ponta de lança, no ponto, lá no final. É aquele que visita as casas, é aquele que toma o desaforo, né? É aquele que tem a porta fechada, é aquele, enfim, vários problemas. E eu, pesquisando na internet, percebi uma coisa bastante interessante. que lá em Viçosa, Minas Gerais, a Câmara Municipal resolveu ouvir o que está acontecendo com o censo local. Mas isso, de repente, pode ser traduzido para o resto do Brasil. E até se você tiver mais detalhes, sentir à vontade, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o seu trabalho, se é que você faz, ou algum parente, algum vizinho faz e que você conhece em relação ao IBGE. Vamos lá, então, ó. O recenseador do IBGE em Viçosa, acho que até posso falar o nome dele, o nome dele é Emílio, esteve numa reunião ordinária da Câmara Municipal de Viçosa, agora dia 6, dia 6, dia 6, para expor as condições de trabalho precárias que os funcionários estão sendo submetidos no município e em todo o Brasil, segundo esse recenseador, o Emílio. Ele afirma estarem vivendo quase um regime de escravidão e, por conta dessas condições, no último dia 1º, pelo menos 25 recenseadores lá de Viçosa aderiram ao movimento da greve nacional dos trabalhadores. O Emílio explicou que eles recebem apenas pelo questionário aplicado e muito pouco pelo questionário. Então, recebem pelo questionário e esse valor é muito pequeno. Além disso, afirma que ao saírem de casa e não encontrarem o morador na sua devidamente casa, já é prejuízo para o recenseador, já que a passagem do ônibus de ida e volta é R$ 6,00, no caso lá, o IBGE, segundo um funcionário, não considera que eles estão trabalhando. Isso é um absurdo, o Emílio disse, já que fomos informados no edital que receberíamos por hora trabalhada. Por hora trabalhada, não temos o auxílio alimentação, nenhuma forma de auxílio, ganhando em média de R$ 4,00 a R$ 8,00 por questionário. Emílio ainda questiona como o IBGE quer garantir um senso de qualidade se o trabalho dos recenseadores não é valorizado. Ele diz, não temos vale-transporte, alimentação e nenhum tipo de auxílio, somos escravos do IBGE, disparou o recenseador. Emílio explica ainda que há muitas pessoas, que muitas pessoas ali têm se esquivado de responder as perguntas do IBGE, do censo, mas as pessoas são obrigadas por lei a responder. Nesse sentido, ele expõe como isso também gera prejuízo aos trabalhadores, já que o recenseador só recebe o seu salário após terminar ou encerrar um setor, um morador respondendo por domicílio. E para encerrar cada setor, é preciso um limite máximo de apenas 5% de moradores que não responderam. Por conta desse fator, o recenseador afirma que uma reunião foi realizada há oito dias no Salão Nobre da Prefeitura de Viçosa, então nós estamos falando de Viçosa, mas talvez a gente possa estender esse problema para o Brasil todo. E na ocasião, membros do Executivo e funcionários efetivos do IBGE estiveram presentes, juntamente com recenseadores e agentes de endemias e saúde do município. Mas, segundo o Emílio, o objetivo da reunião foi apenas passar panos quentes na situação. As reivindicações, segundo esse moço, que fez uso da Tribuna Livre, que as câmaras municipais têm, estão o pagamento parcial, que o pagamento parcial corresponda ao trabalho realizado ao invés de metade dele, aumento da taxa de recuso e ausência para 10% ao invés de 5%, Reembolso para recenseadores que pagaram para fazer a prova uma vez que muitos foram contratados recentemente sem pagar taxa nenhuma. Pagamento para cada retorno confirmado às casas, uma vez que a confirmação da ausência do morador implica a presença do trabalhador em campo. Pagamento de ajuda de custo proporcional ao salário mínimo para o recenseador que for a campo na supervisão junto ao ACS. Comunicação extrajudicial para quem se recusar a responder o censo. Pagamento de todos os débitos atrasados do IBGE, inclusive a semana de treinamento. Ampliar outros meios de divulgação para divulgar o censo 2022. Rever o desligamento de recenseadores feitos pelo próprio Instituto sem ou com justa causa. Que o IBGE negocie junto ao Executivo Municipal e a empresa responsável pelo transporte público para que os funcionários tenham o passe livre quando estiverem em atividade. Que o IBGE dialogue junto aos administradores de condomínios do município a fim de facilitar o acesso dos recenseadores aos prédios da cidade. Então aqui é um resumo, um supra-sumo das ponderações do nosso recenseador. E até coloque aqui embaixo nos comentários se você é recenseador, se você concorda ou não concorda, se acrescentaria algum dado a mais aqui. Tá bom? Agora vamos ver porque o IBGE respondeu. O IBGE é local lá. Após as declarações na Câmara Municipal, que é um órgão de debate muito importante. E aliás, as Câmaras Municipais do Brasil podiam se movimentar. Exemplo da de Viçosa, Minas Gerais, para começar a debater um pouco mais esse problema. Mas vamos lá. Após as declarações, a Coordenação do Censo Demográfico 2022 de Viçosa divulgou uma nota de esclarecimento sobre os pontos levantados pelo recenseador Emílio. Na nota, ela justifica e explica o modo de pagamento aos recenseadores, cita detalhes sobre a reunião mencionada na Câmara de Viçosa, mostra ações que estão sendo desenvolvidas em parceria com a Prefeitura e outros pontos. Então eu vou trazer aqui, vai ficar um pouco longo, mas é interessante para você ficar até o final, porque eu vou trazer a nota de esclarecimento do IBGE. Nota de esclarecimento, então agora palavras deles. A Coordenação do Censo Demográfico 2022 do município de Viçosa, por meio desta nota, esclarece os pontos levantados pelo recenseador Emílio durante a reunião ordinária realizada na Câmara Municipal do Vereador de Viçosa, Minas Gerais, no dia 6 de setembro de 2022. Primeiro item, trabalho em regime de quase escravidão, diz o IBGE. O recenseador é um servidor contratado pelo IBGE, cujo contrato é regido pela Lei 874593, que dispõe sobre a contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade temporária de interesse público. O trabalho do recenseador, de acordo com o edital 10-2021, consiste basicamente em coletar presencialmente ou por telefone as informações do Censo Demográfico 2022 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito de sua área de trabalho. A remuneração do recenseador será por produção, calculada por censos, aliás, por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas, tipo de questionário, pessoas recenseadas e registro no controle de coleta de dados, cujo valor poderá ser simulado, tem uma página de simulação que acho que você deve conhecer já. Ou seja, o recenseador recebe o valor que lhe é devido de acordo com sua produção, após a coleta e supervisão do seu trabalho. Ao invés de receber um valor fixo mensal, o seu trabalho é remunerado de acordo com a sua produção, portanto, ela, a produção, varia de acordo com os domicílios e questionários coletados. Muito bem. Outro ponto aqui que o IBGE disse. O objetivo da reunião do dia 29 do 8 na Prefeitura Municipal de Viçosa, delegar aos agentes de saúde a função de acompanhar recenseadores nos domicílios durante a entrevista. Foi delegada, então, na reunião, que é bem interessante aqui também, mas não sei se isso pode resolver. Foi delegada aos agentes a função de acompanhar os recenseadores durante a coleta. Aqueles agentes de saúde que já fazem um trabalho para o município que já são muito conhecidos da comunidade. Então, essa gente toda que já faz o trabalho de saúde, lá no caso de Viçosa, e pelo que entendi, se delegaria a eles o acompanhamento dos recenseadores durante a coleta. Que o recenseador não pode, em hipótese alguma, estar acompanhado por qualquer outra pessoa durante a coleta de dados, já que esses dados têm caráter sigiloso. Me parece que é. Para poder encaminhar, já que eles são muito conhecidos, as pessoas que agem com a saúde pública, é encaminhar o recenseador, mas não assistir a coleta do dado. Vamos lá, o que mais? Ações que estão sendo desenvolvidas lá na prefeitura. Convênio a ser firmada a prefeitura e o IBGE para que o município forneça até quatro passagens de ônibus por dia para cada recenseador. Contratação de motossom, aquela cara que vai com a moto para divulgar o censo em locais onde há o maior número de recusos e moradores ausentes, que é uma coisa que falta no Brasil todo, a gente não sabe. Você não tem um trabalho focado para saber sobre o censo. A intensificação da divulgação por meio de banners, cartazes e flyers. Divulgação nas redes sociais da prefeitura. Divulgação do censo pelos artistas e influências locais. Entrevistas na rádio do município. E divulgação no Jornal da Cidade, lá que é o Folha da Mata. O que mais? Desligamento sem justa causa. Agora aqui, porque ele disse que tinha desligamento sem justa causa. Diz que os contratos dos recenseadores terão vigência em 30 dias e por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias. As renovações ou rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta e aos resultados da avaliação do desempenho. Enfim, deu uma resposta aqui. Sobre o atraso do pagamento da ajuda de custo e treinamento. Diz que a etapa presencial do treinamento terá duração total de 5 dias com cargo horário de 8 horas diárias para todos os candidatos. Ao final, o candidato realizará o teste final do treinamento, cujo resultado será representado em percentual de acertos. E aquele que não obtiver o mínimo de 50% de acertos no teste e pelo menos 80% de frequência no treinamento será eliminado do processo seletivo. E como o recenseador durante o treinamento ainda não foi efetivamente contratado pelo IBGE, ele faz jus a uma ajuda de custo por dia de treinamento, cujo valor varia de acordo com o município. E todos os recenseadores do município, no caso lá de Viçosa, já receberam ajuda de custo do treinamento. Que houve, aqui interessante, um atraso no pagamento dos recenseadores devido ao elevado número de pagamentos em todo o país e erros de contas bancárias cadastradas no sistema. Mas o problema já foi resolvido e as ajudas de custo de treinamento de todos os recenseadores já foram pagas. A sua, se você é recenseador, já foi paga? Recebimento por hora trabalhada, de acordo com o edital 1021, tudo isso que é resposta do IBGE local, gente. A remuneração do recenseador será feita por produção calculada por setor censitário, conforme taxa fixada lá e na simulação que nós temos no site. O que mais? O que mais? O que mais? O pagamento parcial 50% é realizado. Conforme o edital, dizem eles, o pagamento do recenseador é feito após a finalização do setor, porém, entendendo também que muitas vezes o término desse setor pode levar várias semanas. O IBGE optou por adiantar o pagamento das unidades realizadas pelos recenseadores antes mesmo de finalizar a integralidade dos domicílios. Para que esse adiantamento seja feito, é preciso que essas unidades a serem pagas passem por uma supervisão para verificar a quantidade do trabalho. Resposta deles. Enfim, tem uma série de coisas aqui, o vídeo vai ficando longo, mas são respostas padrão, assinado digitalmente por uma pessoa chamada Lara, lá de Viçosa, que é provavelmente a coordenadora do Censo Demográfico 2022 no município de Viçosa. Eu quis trazer essas considerações, depois vou deixar o like aqui da notícia, aqui do jornal local de Viçosa, porque achei bastante interessante a resposta do IBGE, porque me parece que é bastante lacônica, né? Mas e também achei muito interessante o fato de que se levou esse drama dos trabalhadores do IBGE, notadamente os recenseadores, para o poder público municipal local resolver ou ajudar na solução. E eu entendo que os próprios municípios podem ajudar neste censo. Afinal de contas, lhes interessa, interessa a esses municípios a feitura desse censo para se reconhecer naquele município quais são as faltas e quais são as políticas municipais adequadas para aquele local especificamente. Então, se na sua cidade não tem, quem sabe você possa provocar os seus vereadores, a prefeitura, para que também haja e que também, quem sabe até você faça uso da tribuna lá, livre, né? Que normalmente tem nas câmaras municipais, indicando quais são as indignações dos recenseadores. Enfim, porque é preciso achar um outro mecanismo, uma outra maneira de se alcançar a solução para esse grave problema que os recenseadores vêm enfrentando no Brasil todo, que é um problema, assim, um pouco mais generalizado por conta das dificuldades locais e uma série de coisas. Tá bom, gente? Muito obrigado. Você ficou até o final aí. Deixe seu comentário e deixe seu like. Não tem problema nenhum, hein? Deixe seu like aí. Inscreva-se no nosso canal. Coloque você que quer receber todas as notificações. Era isso o que nós tínhamos para agora. Espero que o vídeo possa te ajudar a refletir sobre as questões tristes que nós estamos vivendo em relação ao nosso censo, o Censo 2022. Muito obrigado. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.